Música Olá meus amigos e sejam bem vindos a mais um vídeo Hoje acreditem estava ansioso por vos mostrar este vídeo E vocês vão ficar surpreendidos E estava tão ansioso como curioso para ver os resultados Que vocês irão ver que iremos aqui obter no vivo IKYO 5 Pro Vamos lá para fora, vamos lá testar esta máquina Temos ali o nulo, não está completamente cheio Mas está um ambiente incrível Está a anoitecer, não está totalmente escuro E é uma ótima oportunidade para fazer esse teste Espero que vocês gostem porque eu acho que vamos ter aqui muitos bons resultados Vamos a isso Vamos então aqui a mais Temos aqui a definição do modo super lua E é com este modo que eu irei captar a foto Ok gente, não vou fazer modo manual, nada, nada disso E juntamente com o tripé irei captar a foto que vos irei mostrar Temos então aqui um zoom 5 vezes Conforme vocês podem ver ali Ele já identificou a lua Zoom a 5 vezes Zoom a 10 vezes Zoom a 30 vezes Finalmente aqui o zoom máximo a 60 vezes gente Vamos tirar E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Resultados, muito sinceramente e obviamente que existem smartphones que fazem resultados melhores, mas muito honestamente temos aqui resultados impecáveis. Vou agora aqui também captar umas fotos à noite para vocês e vocês reparem que ele identifica logo o meu tripé. Reparem ali, estão a ler o modo tripé, ele identificou o estado de smartphone no tripé. Vou captar fotos com tripé à noite para vocês verem esta extrema, ou são bem extrema, qualidade de fotos noturnas. Vejam! Já as fotos noturnas, meus amigos, como vocês viram, do melhor, do melhor que existe. Com tripé vocês têm aqui uma autêntica DSLR, uma autêntica máquina fotográfica com uma qualidade show de bola, muito show! Temos aqui também o modo seu estrelado. Eu vou fazer o teste agora, vou captar aqui umas fotos, apesar que o seu não está estrelado assim tanto quanto isso, quanto eu queria, mas vamos aqui fazer esse teste. Estão a ver ali? Já estou no modo seu estrelado. Aqui está, e ele refere mesmo ali que aconselham a utilização de um tripé durante a captura das fotos. Diga-me o que vocês acharam, deixem nos comentários, espero que tenham gostado. Fantástico, qualidade excepcional. Obviamente que estou a falar de uma forma geral, hoje o teste foi feito aqui de noite, para captação de fotos à lua e de noite, mas de um modo geral temos aqui um smartphone premium, e o preço está ao nível mais baixo do que smartphones top premium, ou seja, não é tão caro quanto esses. Muito obrigado a todos que assistiram a mais um vídeo, e já sabem, o meu nome é Ricardo, este é o canal Ricardo Tech, e vemo-nos como sempre no próximo vídeo. Um grande abraço, fui, tchau tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri